Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros apresenta A Arte da Negociação Introdução Ame-o ou odeie, é impossível não começar a introdução à nova edição do livro A Arte da Negociação, a qual tenho a honra de escrever, a convite de meu amigo M. Conte Jr. da Citadel, grupo editorial, sem fazer uma referência ao maior deal da vida de Donald J. Trump, que o levou a ocupar o cargo mais alto do poder mundial e se tornar CEO da América S.A. Desde que assumiu o mandato em janeiro de 2017, Trump vem sofrendo tentativas histéricas e desesperadas de desmoralização diariamente, tentativas essas revestidas de uma suposta liberdade de expressão. Todas as vezes que testemunho linchamentos públicos como esse, questiono sua verdadeira razão e motivos e imediatamente assumo que exista uma agenda oculta para preservar o status quo de um sistema degenerado. Vivemos hoje sob o manto do politicamente correto, pautados por demagogias e retóricas que levam a um retrocesso de nossa civilização, criando obstáculos morais que impedem a muitos de evoluir e desenvolver o seu potencial pleno por medo de errar ou ferir as novas leis do que pretensamente se considera correto. Ao olhar friamente para os resultados, sem me deixar influenciar pelas críticas que invadem meus olhos e ouvidos, e deixando de lado qualquer discussão de âmbito político, até porque estou escrevendo a introdução de um livro de negócios, fica fácil notar a nova direção que o presidente Donald J. Trump está dando a seu país. orientada para resultados, como deve fazer o CEO de uma empresa, sendo isso que os acionistas e colaboradores esperam dele. Em apenas seis meses de governo, foram geradas mais de duas centenas de milhares de novos empregos. O valor patrimonial das empresas listadas na Bolsa de Valores atingiu níveis recordes e ultrapassou os 4 trilhões de dólares. Houve a desburocratização da máquina estatal, com cortes profundos de custos e o surgimento de um ambiente favorável à instalação e ampliação de fábricas em território norte-americano, propiciando a geração de novos postos de trabalho e a injeção de bilhões de dólares na economia local. Eu não apenas li este livro, mas escrevi uma história com o empreendedor Donald J. Trump, que começou com o desafio que ele me deu de lhe vender uma ideia em apenas três minutos. Essa aventura empreendedora acabou se tornando um livro campeão de vendas mundial, intitulado You Have Three Minutes, Você Tem Três Minutos, e o mais importante, o código de ética e valores que aplico diariamente em minha jornada na escola da vida. A arte da negociação foi escrita há exatos 30 anos e publicada em 1º de novembro de 1987 e traz lições e reflexões que, se aplicadas hoje, podem levar você a assumir a presidência de sua vida, de sua empresa e, por que não, de seu país. Ricardo Bellino Mentor and Entrepreneur in Chief School of Life Academy Capítulo 1 Negociações Uma semana na vida Não faço pelo dinheiro. Tenho bastante. Muito mais do que jamais precisarei. Faço pelo prazer de fazer. Negociar é minha forma de arte. Outras pessoas fazem pinturas lindas em uma tela ou escrevem poesias maravilhosas. Gosto de fazer negócios, de preferência dos grandes. É minha forma de diversão. A maioria das pessoas fica surpresa com minha maneira de trabalhar. Levo livre. Não carrego uma pasta executiva. Tento não marcar reuniões demais. Deixo minha porta aberta. Você não consegue ser criativo ou empreendedor se tem tudo estruturado demais. Prefiro ir para o trabalho todo dia e simplesmente ver como se encaminha. Não há uma semana típica em minha vida. Acordo muito cedo na maioria das manhãs, pelas seis, e passo a primeira hora do dia ou um pouco mais lendo os jornais. Geralmente chego em meu escritório pelas nove horas e vou para o telefone. É raro ter um dia com menos de cinquenta ligações e com frequência são mais de cem. Em meio a isso, tenho pelo menos uma dúzia de reuniões. A maioria ocorre de última hora e poucas duram mais do que quinze minutos. Raramente paro para almoçar. Saio do escritório por volta de seis e meia, mas frequentemente faço ligações de casa até a meia-noite e durante todo o fim de semana. A coisa não para nunca e eu não mudaria isso por nada. Tento aprender com o passado, mas planejo o futuro focando exclusivamente no presente. Aí é que está a diversão. E se não tem diversão, para que serve? Segunda-feira, nove horas da manhã. Minha primeira ligação é para Alan Ace Greenberg sobre o pregão do Bear Stearns, um grande banco de investimentos de Wall Street. Alan é CNO do Bear Stearns. É meu banqueiro de investimento há cinco anos e é o melhor que existe. Há duas semanas, começamos a comprar ações dos Holiday Inns. Estavam à venda na faixa de 50. Nessa manhã, diz Alan, eu possuo pouco mais de um milhão de ações ou pouco mais de 4% da empresa. O mercado fechou na sexta-feira a 65 dólares a ação. Principalmente, diz Alan, por causa dos rumores de que fui um grande comprador e há especulações de que estou planejando uma investida sobre a empresa. A verdade é que estou mantendo minhas opções em aberto. No fim das contas, posso ir atrás do controle da Holiday, que considero de certa maneira desvalorizada. Com o valor atual das ações, eu poderia assumir o controle por menos de 2 bilhões de dólares. Os três hotéis-cassinos da Holiday poderiam valer quase isso. e a empresa ainda possui outros 300 mil quartos de hotel. Uma segunda opção, se o preço das ações subir o suficiente, é vender minha participação e obter um belo lucro. Se eu fizesse isso hoje, já teria uns 7 milhões de dólares a mais. A terceira possibilidade é que a Holiday possa acabar se oferecendo para recomprar minhas ações acima do valor nominal, só para se ver livre de mim. Se o prêmio for alto o bastante, venderei. De qualquer modo, me divirto vendo a que ponto maus gestores podem chegar para preservar o que chamam de independência, que, na verdade, significa apenas o emprego deles. 9h30 da manhã. Abraham Hischfeld telefona para pedir conselhos. Abe é um empreendedor bem-sucedido no meio imobiliário, mas quer ser político. Infelizmente para o Abe, ele é muito melhor empreendedor do que político. Nesse outono, Abe tentou concorrer a vice-governador contra o candidato do governador Cuomo, Stan Lundin, escolhido a dedo. Cuomo travou uma luta nos tribunais para que Hischfeld ficasse de fora da campanha por razões técnicas. E, claro, o tribunal acabou excluindo-o na metade da campanha. Abe sabe que me dou bem com o governador e quer o meu conselho sobre apoiar Cuomo ou mudar de grupo e apoiar o adversário. Digo a ele que não há dúvida. Fique com o vencedor, que, além do mais, é um cara dos bons. Marcamos uma reunião para quinta-feira. 10h da manhã. Ligo para Don Imus para agradecer. Imus tem um dos programas de rádio mais famosos dos Estados Unidos na WNBC e está ajudando a arrecadar fundos para o Annabelle Hill Fund. Fico impressionado com a proporção que o evento assumiu na mídia. Começou na semana passada, quando vi uma notícia nacional do repórter Tom Brokaw sobre uma adorável senhora de idade da Georgia, a senhora Hill, que estava tentando impedir a execução da hipoteca de sua fazenda. O marido, de 67 anos, havia se suicidado algumas semanas antes, na esperança de que o seguro de vida salvasse a fazenda na família há várias gerações. Porém, os rendimentos do seguro não chegaram nem perto do suficiente. Era uma situação muito triste e fiquei sensibilizado. Lá estavam pessoas que haviam trabalhado dura e honestamente a vida toda apenas para ver tudo desmoronar diante delas. Para mim, simplesmente parecia errado. Via NBC, entrei em contato com um cara maravilhoso da Georgia, chamado Frank Argenbright, que estava muito envolvido na tentativa de ajudar a senhora Hill. Frank me direcionou para o banco detentor da hipoteca da senhora Hill. Telefonei na manhã seguinte e consegui falar com o vice-presidente. Expliquei que eu era um empresário de Nova York e estava interessado em ajudar a senhora Hill. Ele falou que lamentava, mas era tarde demais. Iam leiloar a fazenda, disse ele, e nada nem ninguém impediria. Aquilo me deixou irado. Falei para o cara, escute aqui, se executarem a hipoteca, vou pessoalmente processar você e seu banco por assassinato, por terem assediado o marido da senhora Hill até a morte. De repente, o executivo do banco ficou bem nervoso e disse que daria um retorno em breve. Às vezes, vale a pena ser um pouco descontrolado. Uma hora depois, recebi uma ligação do banqueiro e ele disse, não se preocupe, vamos resolver o caso, senhor Trump. A senhora Hill e Frank Argenbright contaram para os veículos de comunicação e de uma hora para a outra era a principal história nos noticiários. Até o fim da semana, arrecadamos 40 mil dólares. Aimos sozinho arrecadou 20 mil dólares apelando aos ouvintes. Como um presente de Natal para a senhora Hill e família, marcamos uma cerimônia de queima da hipoteca para a noite de Natal no átrio da Trump Tower. Estou confiante de que até lá teremos arrecadado todo o dinheiro. Prometi à senhora Hill que, caso isso não aconteça, cobrirei a diferença. Digo a Aimos que ele é o melhor e o convido para assistir a uma partida de tênis do US Open na próxima semana. Tenho um camarote e costumava frequentar quase todo o dia. Hoje vivo tão ocupado que basicamente apenas convido os amigos para irem. 11h15 da manhã Harry Usher, o comissário da Liga de Futebol dos Estados Unidos, me liga. Mês passado, o júri do processo antitrust que movemos contra a National Football League decidiu que a NFL era um monopólio, mas nos concedeu apenas um dólar simbólico por danos. Eu já havia deixado os melhores jogadores de meu time, o New Jersey Generals, assinarem com a NFL. Discutimos qual abordagem tomar. Quero ser mais agressivo. O que me preocupa, digo a Harry, é que ninguém está forçando o suficiente no recurso. Meio dia. Jerry Strongfeld, presidente da Schubert Organization, a maior proprietária de teatros da Broadway, telefona para recomendar uma mulher para uma vaga como administradora de escritório. Fala que ela quer trabalhar especificamente para Donald Trump. Digo que ela é maluca, mas será um prazer conhecê-la. Conversamos um pouco sobre o ramo teatral e digo a Jerry que estou para levar meus filhos para ver Cats, uma das peças dele, pela segunda vez. Ele pergunta se estou pegando os ingressos com o escritório dele. Digo que não gosto de fazer esse tipo de coisa. Não seja tolo, diz ele. Temos uma mulher aqui cujo trabalho é providenciar ingressos para nossos amigos. Aqui está o número dela. Não hesite em ligar. Um gesto bacana de uma pessoa bacana. 13 horas e 15 minutos. Anthony Glidman dá uma passada para discutir o projeto do Woman Rank. Glidman foi comissário de habitação na gestão de Edcott. Na época brigamos muito e embora eu acabasse derrotando-o nos tribunais, sempre considerei brilhante. Não guardo o rancor das pessoas que se opõem a mim. Procuro contratar as mais talentosas onde quer que consiga encontrá-las. Tony tem ajudado a coordenar a reconstrução do rinque de patinação Woman no Central Park, um projeto em que a cidade errou muito feio por sete anos. Em junho, ofereci-me para fazer o trabalho. No momento, estamos adiantados no cronograma e Tony conta que organizou uma coletiva de imprensa para quinta-feira para celebrar um passo importante da construção, a colocação do concreto. Não me parece um evento de imprensa e pergunto se é provável que alguém apareça. Ele diz que pelo menos 12 meios de comunicação confirmaram presença. Fim dos meus julgamentos sobre o que é a notícia. 14 horas. Deponho numa ação judicial que movemos contra uma empreiteira da Trump Tower. Na metade do serviço tivemos que demitir a empresa por total incompetência e estamos processando por perdas e danos. Odeio processos e depoimentos, mas a verdade é que, se você está certo, tem que marcar posição ou as pessoas passam por cima. De qualquer maneira, eu não teria como evitar depoimentos, mesmo que jamais movesse um processo. Hoje em dia, se o seu nome é Donald Trump, parece que todo mundo quer processá-lo. 15 horas. Peço a Norma Forderer, minha assistente executiva e a pessoa que mantém minha vida organizada para trazer o almoço. Uma lata de suco de tomate. Quase nunca saio porque, na maioria das vezes, é perda de tempo. 15 horas e 15 minutos. Dou uma ligada para Sir Charles Goldstein. Ele não está, então deixo uma mensagem. Ele é um advogado bem sucedido no mercado imobiliário, mas não é dos meus preferidos. Tenho certeza de que Charles Goldstein é do Bronx, mas é um cara cheio da pompa e tem uma tendência a agir como se fosse da realeza. Por isso, o chamo de Sir Charles. No fim de semana, fiquei sabendo que Lee Iacocca contratou Sir Charles para representá-lo em uma negociação em Palm Beach na qual Lee e eu pretendemos ser sócios. Lee não tinha como saber de minhas experiências passadas com Sir Charles. Um tempo atrás, eu estava no meio de uma negociação com um cara que precisava de um advogado e recomendei Sir Charles. Logo depois, fiquei sabendo que Sir Charles estava recomendando a seu cliente para não fazer negócios comigo. Não pude acreditar. Essa negociação é para a compra de um condomínio de duas torres na área de Palm Beach. Tenho uma casa em Palm Beach, um lugar espetacular chamado Mar-a-Lago. Em um dia, no inverno passado, quando fui passar um fim de semana, saí para almoçar com os amigos. No caminho, um par de lindas torres brancas reluzentes atraiu meu olhar. Fiz algumas ligações. Soube que foram construídas por uns 120 milhões de dólares e que um grande banco de Nova York tinha acabado de executar a hipoteca dos construtores. Quando vi, estava fechando o negócio para comprar o projeto por 40 milhões de dólares. Um amigo em comum, William Fugadze, foi o primeiro a comentar que Lee e eu deveríamos fazer um negócio imobiliário juntos. Considero Lee um empresário espetacular, fez maravilhas para a Chrysler dar volta por cima e gosto muito dele pessoalmente. Uma coisa levou a outra e começamos a conversar sobre as torres. É um investimento considerável e não tenho certeza de que Lee esteja absolutamente certo de que queira ir em frente com esse projeto. Se o caso é esse, ocorre-me que ele tomou a decisão perfeita ao contratar o advogado de quem eu não gosto. E é exatamente o que pretendo dizer a Sir Charles quando ele retornar à ligação. 15 horas e 30 minutos. Ligo para minha irmã, Marianne Berry, para discutir o resultado recente de uma ação judicial que estamos contestando em Atlantic City. Marianne é juíza da Corte Federal em New Jersey e seu marido é um advogado talentoso que contratei em várias ocasiões. Você acredita que decidiram contra nós? Questiono. Marianne é muito inteligente, obviamente sabe muito mais sobre leis do que eu e fica tão surpresa quanto eu. Digo que providenciarei o envio de todo o dossiê do caso para John imediatamente porque quero que ele trate do recurso. 16 horas. Vou para a nossa sala de conferências para ver slides de possíveis decorações de Natal para o saguão da Trump Tower. O espetacular átrio de mármore de seis andares tornou-se um dos principais pontos turísticos de Nova York. Mais de 100 mil pessoas de todo o mundo vêm visitar e fazer compras toda semana e agora é um símbolo da organização Trump. É por isso que ainda me envolvo em detalhes como o tipo de decoração de Natal que devemos usar. Não gosto da maioria de que me mostram. Por fim, vejo uma enorme e magnífica guirlanda dourada para a entrada do prédio e decido que devemos usar somente ela. Às vezes, não frequentemente, mas às vezes, menos é mais. 16 horas e 30 minutos. Nicholas Ribs, advogado de New Jersey que tratou do licenciamento de meus dois cassinos em Atlantic City, liga para dizer que está indo para Sydney, Austrália, para examinar um negócio no qual estou interessado. Ele diz que é um voo de 24 horas e comento que estou feliz de que seja ele quem esteja indo e não eu. Talvez o negócio realmente valha a viagem. O governo de New South Wales está em processo de escolha de uma empresa para a construção e a operação do que imaginam como o maior cassino do mundo. Somos líderes no setor e Nick está indo encontrar-se com pessoas-chave do governo. Diz que vai ligar da Austrália assim que tiver notícias. 17 horas e 15 minutos. Ligo para Henry Königsberg, executivo da NBC, responsável pela escolha de um novo local para a sede da rede de TV. Estamos cortejando a NBC há mais de um ano, tentando fazer com que se mude para o nosso terreno no Westside Yards. 78 acres ao longo do rio Woodson que adquiri há um ano e para o qual anunciei planos de construir o edifício mais alto do mundo. Sei que Henry viu nossos últimos planos para o local e estou monitorando. Menciono que a Bloomingdale's está louca para ser a loja âncora em nosso shopping center, o que vai dar muito prestígio para o local. Também digo que a cidade parece muito animada com os nossos últimos planos. Por fim, falo que esperamos ter as aprovações preliminares nos próximos meses. Königsberg parece entusiasmado. Antes de desligar, bota uma pilha para que a NBC instale seus escritórios no prédio mais alto do mundo. Pense nisso, digo, é o símbolo máximo. 17 horas 245 minutos. Meu filho de 9 anos, Donnie, liga para saber a que horas chegarei em casa. Sempre atendo as ligações dos meus filhos, não importa o que eu esteja fazendo. Tenho dois outros, Ivanka, de 6 anos, e Eric, de 3. E à medida que crescem, ser pai fica mais fácil. Adoro os três, mas nunca fui muito bom em brincar de carrinho ou de boneca. No momento, Donnie está começando a se interessar por construção, mercado imobiliário e esportes e isso é o máximo. Falo para Donnie que irei para casa assim que puder, mas ele insiste em saber a hora. Talvez ele tenha os meus genes. O moleque não aceita um não como resposta. 18 horas e 30 minutos. Após várias outras ligações, deixo o escritório e pego o elevador para meu apartamento na parte residencial da Trump Tower. Claro que tenho a tendência de fazer mais algumas ligações quando chego em casa. Terça-feira, 9 horas da manhã. Ligo para Ivan Bosky, investidor no mercado de ações. Bosky e a esposa são sócios majoritários da Beverly Hills Hotel e acabo de ler que decidiram vendê-lo. Não faço ideia de que duas semanas depois dessa ligação, Bosky vai declarar-se culpado de uso indevido de informações privilegiadas e de que o verdadeiro motivo para estar ansioso para vender o hotel é que precisa levantar dinheiro rápido. Minha ideia é contratar Steve Robbell e Igan Schrager, os criadores do Estúdio 54 e do Paladium, para gerenciarem o Beverly Hills Hotel para mim. Steve é um promoter incrível e faria o hotel bombar de novo. Falo para Bosky que estou muito interessado. Ele diz que o Morgan Stanley and Company está tratando da negociação e me ligarão de lá em breve. Gosto de Los Angeles. Passei vários fins de semana por lá na década de 1970 e sempre me hospedei no Beverly Hills. Mas não deixarei minhas preferências pessoais afetarem meu julgamento nos negócios. Por mais que goste do hotel, só tenho interesse se conseguir um preço muito melhor do que estão pedindo agora. Nove horas e trinta minutos. Alan Greenberg Lega. Compramos mais de cem mil ações da Holiday e elas subiram 1.5%. O mercado acionário é muito ativo. Conto para Alan que fiquei sabendo que os poderosos da Holiday estão em pânico e fazendo reuniões de emergência para discutir como reagir a mim. Alan diz que acha que a Holiday vai adotar algum tipo de pílula envenenada como forma de rechaçar qualquer tentativa minha de uma aquisição hostil. Nossa ligação dura menos de dois minutos. Essa é uma das coisas que adoro em Alan. Ele nunca perde tempo. 10 horas. Tenho uma reunião com os empreiteiros responsáveis pela construção de minha garagem de 2.7 mil vagas e do centro de transportes em frente ao Trump Plaza na Boardwalk de Atlantic City. É um trabalho de 30 milhões de dólares e eles estão aqui para me dar um relatório do progresso. Dizem que estamos dentro do prazo e abaixo do orçamento. A garagem ficará pronta até o Memorial Day de 1987, o fim de semana mais importante do ano em Atlantic City e vai aumentar enormemente nosso negócio. No momento, estamos indo bem praticamente sem estacionamento. O novo estacionamento está localizado no final da avenida principal que dá acesso a Boardwalk e é conectado ao nosso cassino por uma passarela. Qualquer um que estacione na garagem vai direto para as nossas instalações. 11 horas. Tenho uma reunião com um importante banqueiro de Nova York em meu escritório. Ele veio tentar fechar negócios e mantemos uma conversa genérica sobre acordos que estou considerando. É engraçado o que aconteceu. Agora os banqueiros vêm a mim para perguntar se eu teria interesse em fazer um empréstimo. Eles entendem de apostas seguras. Meio dia e 15. Norma entra e diz que temos que transferir a coletiva de imprensa do Woman Rink de quinta para quarta-feira. Henry Stern, o comissário de parques de Nova York, tem um conflito. Na quinta, ele também está agendado para inaugurar um novo playground do Central Park no Upper East Side, patrocinado pela cantora Diana Ross. O problema é que não tem como deslocarmos nossa betoneira, que foi o motivo principal para a coletiva de imprensa. Mas quer saber? Vou dar um jeito e vai dar certo. Não quero causar complicações para Henry. Semana passada, meus seguranças não deixaram ele entrar no Woman sem meu consentimento por escrito. Exageraram na dose de segurança. Como dá para imaginar, Henry não ficou nada feliz. Meio-dia e quarenta e cinco. Jack Mitnick, meu contador, liga para falar do impacto fiscal de um negócio que estamos fechando. Pergunto se ele acha que a nova lei fiscal federal será muito ruim para o mercado imobiliário, visto que elimina várias das amortizações imobiliárias atuais. Para minha surpresa, Mitnick diz que a lei no geral é favorável para mim, uma vez que a maior parte do meu fluxo de caixa vem de cassinos e condomínios e o imposto mais alto sobre rendimentos do trabalho está baixando de 50% para 32%. Porém, ainda acho que a lei será um desastre para o país, uma vez que elimina os incentivos de investimento e construção, especialmente em locais de segunda classe, onde não haverá construção a menos que haja incentivos. 13 horas e 30 minutos. Peço a norma para ligar para John Danforth, senador republicano do Missouri. Não conheço Danforth pessoalmente, mas sei que é um dos poucos senadores que lutou bravamente contra o novo projeto fiscal. Provavelmente é tarde demais, mas quero apenas parabenizá-lo por ter a coragem de manter suas convicções, mesmo que isso possa custar-lhe em termos políticos. Danforth não está, mas sua secretária diz que ele retornará à ligação. 13 horas e 45 minutos. Norma vê um intervalo entre as ligações e entra para perguntar sobre vários convites. David Winfield, outfielder do New York Yankee, convidou-me para presidir um jantar em benefício de sua organização que luta contra o abuso de drogas. Já vou presidir dois jantares neste mês, um para United Cerebral Palsy e outro para Police Athletic League. Não me iludo sobre o motivo porque me convidam para presidir ou falar em tantos eventos. Não é porque eu seja um cara legal. O motivo é que as pessoas que comandam essas instituições de caridade sabem que tenho amigos ricos e posso fazer com que comprem mesas. Entendo o jogo e, embora não goste de jogá-lo, não há uma saída elegante. No entanto, já intimei meus amigos duas vezes este mês e não é toda hora que se pode pedir para alguém doar 10 mil dólares por uma mesa. Falo para Norma recusar o convite de Winfield com pesar. O outro convite é da Young President's Organization pedindo para eu falar em um jantar. A YPO admite empresários de até 40 anos que são CEOs de suas empresas. Completei 40 anos há dois meses, portanto, presumo que, na visão deles, agora sou qualificado como um líder de idade mais avançada. Norma ainda pergunta sobre mais uma meia dúzia de convites para festas. Digo sim para duas. Uma delas é de Alice Mason, corretora de imóveis que conseguiu transformar-se em uma socialite importante atraindo as pessoas mais descoladas para suas festas. A outra é uma recepção para duas pessoas maravilhosas, Barbara Walters da ABC e Merv Adelson, presidente da Lorimar Telepictures que se casaram há poucos meses na Califórnia. Francamente, não sou muito de festas, pois não suporto conversa fiada. Infelizmente, faz parte dos negócios, portanto, me vejo indo mais do que gostaria e daí tentando com todas as forças ir embora cedo. Felizmente, gosto de algumas festas, mas na maioria das vezes, aceito os convites com vários meses de antecedência, achando que a data está longe, que não vai chegar nunca. Quando chega, fico furioso comigo mesmo por ter aceito, mas geralmente é tarde demais para cancelar. 14 horas. Tenho uma ideia e ligo para Alan Greenberg novamente. Minha ideia é que se eu fizer uma manobra para assumir o controle da Holiday, preciso de uma licença de operador de cassinos em Nevada, onde a Holiday possui dois cassinos. O que você acha de apenas vender as ações da Holiday agora já? Lucrar e repensar uma oferta pelo controle depois que eu estiver licenciado? Pergunto. Alan fala para ficarmos firmes no que já temos e concordo por enquanto. Gosto de manter o máximo de opções possíveis em aberto. 14 horas e 15 minutos. John Danforth retorna à ligação. Temos uma conversa agradável e falo para ele continuar fazendo um bom trabalho. 14 horas e 30 minutos. Retorna à ligação para um dos proprietários da Dunes Hotel em Las Vegas. Eles também são donos do que talvez seja o melhor terreno inexplorado em Vegas Strip. Pelo preço certo, eu consideraria comprá-lo. Gosto do ramo dos cassinos. Gosto da escala que é enorme. Gosto do glamour. Gosto do fluxo de dinheiro. Se você sabe o que está fazendo e gerencia a operação razoavelmente bem, pode ter um belo lucro. Se gerencia muito bem, pode ganhar rios de dinheiro. 14 horas e 45 minutos. Meu irmão Robert e Harvey Freeman, ambos vice-presidentes executivos em minha empresa, dão uma passada para falar da reunião que tiveram com executivos da Con Edson e da NBC sobre o projeto do West Side Yards. A Con Ed possui uma enorme chaminé industrial na parte sul do local e a reunião foi para discutir se a fumaça se dissiparia normalmente caso um grande edifício fosse construído ao lado dela. Robert, que é dois anos mais novo que eu, tem a fala mansa e leva as coisas numa boa, mas é muito talentoso e eficiente. Acho que deve ser difícil para ele ter um irmão como eu, mas ele nunca falou nada sobre isso e somos bastante próximos. Com certeza é o único cara em minha vida a quem eu chamaria de meu bem. Robert se dá bem com quase todo mundo, o que é ótimo para mim, pois às vezes tenho que ser um malvado. Harvey é diferente, prático, poucos sorrisos, mas possui uma mente analítica absolutamente brilhante. Fico feliz em saber que o pessoal da Conad falou para os executivos da NBC que não há motivos para acreditar que a presença do prédio da NBC afete a chaminé. Infelizmente, a Conad não terá a última palavra. Antes de podermos conseguir as aprovações, teremos que possuir uma declaração de impacto ambitual independente. 15 horas e 15 minutos. Ligo para Herbert Sturz, da Câmara de Planejamento Municipal, que será o primeiro órgão a aprovar ou não nosso último projeto para Westside. Sturz e seu pessoal marcaram de dar uma olhada preliminar na sexta. Ele não está, então deixo uma mensagem com a secretária. Apenas digo que estou ansioso para encontrá-lo na sexta de manhã. 15 horas e 20 minutos. Gerald Schrager liga. Jerry é um advogado grandão da Dreyer e Traub, uma das melhores agências imobiliárias do país e cuidou de quase todos os meus maiores negócios desde que comprei o Commodore Hotel em 1974. Jerry é mais do que um advogado. É uma perfeita máquina de fazer negócios e consegue ver a essência de um negócio mais rápido do que qualquer um que conheço. falamos da situação da Holiday Inn e de vários outros acordos que se encontram em diferentes estágios. Como Alan Greenberg, Schrader não é muito de ficar perdendo tempo. Tratamos de uma meia dúzia de assuntos em menos de 10 minutos. 15 horas e 30 minutos. Minha esposa Ivana vem se despedir. Está indo de helicóptero para Atlantic City. Gosto de brincar com ela, dizendo que trabalha mais que eu. Ano passado, quando comprei meu segundo cassino da Hilton Corporation e repartizei de Trapp's Castle, decidi colocar Ivana no comando. Ela é incrivelmente boa em tudo o que faz. Uma gestora nata. Ivana cresceu na Tchecoslováquia, filha única. Seu pai era engenheiro elétrico e um ótimo atleta e colocou Ivana a esquiar muito cedo. Aos seis anos, ela já estava ganhando medalhas. Em 1972, foi suplente no time de esqui da Tchecoslováquia na Olimpíada de Inverno de Sapporo. Um ano depois, após se formar na Universidade Charles em Praga, mudou-se para Montreal e rapidamente tornou-se uma das top models do Canadá. Nos conhecemos na Olimpíada de Montreal em agosto de 1976. Eu já tinha saído com várias mulheres diferentes, mas nunca tinha me envolvido de maneira mais séria com nenhuma. Ivana não era alguém com quem se saísse casualmente. Dez meses depois, em abril de 1977, estávamos casados. Quase de imediato, dei a ela a responsabilidade da decoração de interiores dos projetos que tinha em andamento. Ela fez um excelente trabalho. Ivana talvez seja a pessoa mais organizada que conheço. Além de criar três filhos, cordeira nossos três lares, o apartamento na Trump Tower, Mar a Lago e nossa casa em Greenwich, Connecticut. E agora também gerencia o Trump's Castle com aproximadamente quatro mil funcionários. O Trump's Castle está indo muito bem, mas fico no pé de Ivana por ele ainda não ser o número um. falo que ela tem a maior instalação da cidade, portanto, deveria ser a mais lucrativa. Ivana é quase tão competitiva quanto eu e insiste que está em desvantagem com o Castle. Diz que precisa de mais suítes. Não interessa que construir as suítes custará quarenta milhões de dólares. Tudo que ela sabe é que não ter as suítes está prejudicando os negócios e dificultando para que seja a número um. só digo uma coisa, eu não apostaria contra ela. Quinze horas e quarenta e cinco minutos. O vice-presidente executivo de marketing da divisão Cadillac da General Motors está no telefone. Ele está ligando por sugestão de seu chefe John Gretemberger, presidente da divisão Cadillac Motors que conheci em Palm Beach. Acontece que a Cadillac está interessada em colaborar com a produção de uma nova limusine super comprida que seria chamada de Trump Golden Series. Gosto da ideia. Marcamos uma data para sentar e conversar em duas semanas. Dezesseis horas. Daniel Lee, um analista de cassinos que trabalha para o Drexel Brunheim Lambert, dá uma passada em meu escritório com vários colegas para falar sobre a possibilidade de ser em meu banco de investimento em um acordo para a compra de uma empresa de hotéis. Michael Milken, o cara que inventou o Junk Bond, debênture de alta rentabilidade e risco alto do Drexel, tem me ligado regularmente nos últimos anos tentando me persuadir a levar meus negócios para o Drexel. Não faço ideia de que o Drexel está prestes a ficar enredado no escândalo de informações privilegiadas que logo vai sacudir Wall Street. De qualquer maneira, considero Mike um cara brilhante. Porém, Alan Greenberg é excepcional e sou leal às pessoas que me prestaram um bom serviço. Escuto o que o Lee e seus colegas têm a dizer sobre seus negócios, mas na verdade não fico muito empolgado. Fica combinado que darei um retorno. Dezessete horas. Larry Chonka, ex-running back do Miami Dolphins, me liga. Tenho uma ideia para manter a USFL viva. Quer fazer uma fusão com a Canadian Football League. Larry é um cara inteligente e camarada. Está muito empolgado. Mas não me convence. Se a USFL não conseguiu sobreviver com jogadores como Herschel Walker e Jim Kelly, como a fusão com a Canadian Football, com vários jogadores dos quais nunca ninguém ouviu falar, vai ajudar. Precisamos primeiro vencer no tribunal para quebrar o monopólio da NFL. Dezessete horas e trinta minutos. Ligo para Calvin Klein, o estilista, para parabenizá-lo. Quando a Trump Tower abriu, Klein pegou um andar inteiro de escritórios para a sua nova linha de perfumes, a Obsession. Os negócios foram tão bem em um ano que ele expandiu para um segundo andar. Agora está melhor do que nunca, por isso ele vai pegar um terceiro piso. Tenho muita admiração por Calvin e digo isso a ele. É um estilista muito talentoso e também um vendedor e empresário muito bom e é a combinação dessas qualidades que o fazem tão bem sucedido. Dezoito horas. Rascunho uma carta para Paul Goldberger, crítico de arquitetura do New York Times. Uma semana atrás, na coluna de domingo, Goldberger publicou uma crítica maravilhosa sobre o design do Battery Park City, um novo empreendimento em Lower Manhattan. Também o chamou de contraste incrível com o que afirmou que estamos fazendo no projeto do Television City, no terreno do West Side. Em outras palavras, acabou com a gente. Só tem uma coisinha. Estamos no meio da elaboração do nosso projeto, com novos arquitetos e conceitos e ninguém, incluindo Goldberger, viu nosso novo plano. Ele arrasou um projeto que ainda não viu. Prezado Paul, escrevo, seu recente artigo é uma óbvia prévia da crítica negativa que pretende fazer sobre o Television City. Não importa o quanto seja maravilhoso. Pense comigo, se você for negativo o suficiente, estou certo de que será. Pode até convencer a NBC a se mudar para a New Jersey. Meu pessoal fica falando que não devo escrever cartas desse tipo para os críticos. Na minha opinião, os críticos falam o que bem entendem do meu trabalho. Então, por que eu não poderia fazer o mesmo? Quarta-feira, nove horas da manhã. Vou com Ivana procurar uma escola particular para minha filha. Se há cinco anos alguém dissesse que eu passaria as manhãs analisando salas de jardim de infância, eu teria dado risada. Onze horas. Tenho uma coletiva de imprensa no Woman Rink. Quando chego lá, fico impressionado. Há no mínimo vinte repórteres e fotógrafos reunidos. Henry Stern, comissário dos parques da cidade, é o primeiro a pegar o microfone e é só elogios a mim. Diz que, se a prefeitura tentasse se encarregar da reforma em curso, agora estaríamos esperando a aprovação do conselho diretor para o que Donald Trump já fez. Quando chega minha vez, explico que colocamos trinta e cinco quilômetros de canos, testamos minuciosamente e não há vazamento. E o projeto está no mínimo um mês adiantado no cronograma e uns quatrocentos mil dólares abaixo do orçamento. Anuncio também que marcamos uma grande inauguração para treze de novembro e que planejamos uma apresentação para esse dia com os melhores patinadores do mundo. Quando termino, os repórteres fazem milhões de perguntas. No final, Henry e eu descemos até o rinque. Se não podemos fazer a concretagem para valer, pelo menos faremos uma cerimonial. Dois operários trazem um carrinho de mão cheia de concreto fresco até nós. Henry e eu colocamos umas pás de concreto em cima dos canos enquanto os fotógrafos fazem cliques. Por mais que já tenha feito essas coisas, tenho que admitir que ainda acho um pouco ridículo. Pense. Dois caras em ternos de risca de giz manejando pás com concreto fresco. Mas gosto de ser complacente. Enquanto quiserem registrar, vou pegar na pá. Doze horas e quarenta e cinco minutos. Assim que volta ao escritório, começa a retornar ligações. Quero agilizar tudo o que puder porque tenho que sair mais cedo para Trenton, pois participarei do jantar de aposentadoria de um membro da comissão de controle de cassinos de New Jersey. A primeira pessoa para quem retorno é Arthur Barron, presidente do grupo de entretenimento Golf & Westerns, que inclui a Paramount Pictures. Martin Davis, presidente da G&W, é meu amigo há tempos e Barron aparentemente ligou em resposta à carta que escrevi para Marty duas semanas atrás. Na carta, expliquei para Marty que recentemente havia comprado um local fantástico e estava no meio do planejamento de um prédio com oito salas de cinema no térreo e queria saber se ele estaria interessado em fazer uma proposta. Como você sabe, escrevi, não há outra pessoa com quem eu gostaria mais de fazer negócios do que Marty Davis. Isso era verdade, pois Martin Davis é um homem verdadeiramente talentoso, mas também há várias outras empresas que dariam tudo para oito salas de cinema em um local privilegiado. Em outras palavras, se não conseguir fazer um acordo de meu agrado com Marty, tenho várias outras opções. Como eu tinha previsto, quando consigo falar com Art Barron por telefone, ele quer marcar uma reunião para falar sobre as salas de cinema. Agendamos para a próxima semana. 13 horas e 30 minutos. Retorno uma ligação de Arthur Sonnenbeek, um dos mais importantes corretores imobiliários da cidade. Há três semanas, Arthur ligou falando que tinha alguns clientes estrangeiros interessados em comprar Westside Yards. Não mencionou nomes, mas disse que era gente séria e que estavam preparados para fazer uma oferta considerável pelo local. muito mais do que os 100 milhões de dólares que eu havia pagado há um ano. Não fiquei muito empolgado. Pelo contrário, disse a Arthur. A proposta parece baixa. Se conseguir fazer com que aumentem, talvez me interesse. Agora Arthur está ligando para fazer um relatório da situação. A verdade é que realmente não quero vender Yards por preço algum. Para mim, aqueles sem acres com vista para o Rio Woodson são o melhor local do mundo para um empreendimento imobiliário. Por outro lado, não quero descartar opções. Arthur fala que seus clientes ainda estão muito interessados, que há a possibilidade de aumentarem um pouco, mas duvida que subam muito mais. Continue pressionando, digo a ele. 14 horas. O empreiteiro que está construindo minha piscina em Mar-a-Lago está no telefone. Estou ocupado, mas atendo mesmo assim. Não estamos medindo esforços para construir uma piscina de acordo com o projeto original da casa e quero ter certeza de que cada detalhe esteja correto. A compra de Mar-a-Lago foi um grande negócio, embora tenha comprado para morar e não como um verdadeiro investimento imobiliário. Mar-a-Lago foi construída no começo da década de 1920 por Marjorie Merriweather Post, herdeira da fortuna dos cereais Post e na época senhora Edward F. Houghton. Situada em 20 acres, com vista tanto para o Oceano Atlântico quanto para o Lake Worth, a casa levou quatro anos para ser construída e possui 118 peças. Três carregamentos de pedra foram trazidos de navio da Itália para as paredes externas e 36 mil azulejos espanhóis do século XV foram usados no exterior e no interior. Quando a senhora Post faleceu, doou a casa para o governo federal para ser usada como retiro para presidentes. O governo por fim devolveu a casa para a fundação Post, que colocou a venda por 25 milhões de dólares. Vi Mar-a-Lago pela primeira vez quando estava de férias em Palm Beach em 1982. Quase que de imediato fiz uma oferta de 15 milhões de dólares, rejeitada na hora. Nos anos seguintes, a fundação assinou contratos com vários outros compradores por preços mais altos do que eu havia oferecido, mas todos furaram antes do fechamento. Cada vez que isso acontecia, eu fazia outra oferta, sempre um pouquinho menor do que a anterior. Finalmente, no final de 1985, ofereci 5 milhões de dólares em dinheiro pela casa e mais 3 milhões de dólares pela mobília. Aparentemente, a fundação estava cansada de acordos quebrados. Aceitaram minha oferta e fechamos um mês depois. No dia em que o negócio foi anunciado, o Daily News de Palm Beach deu uma enorme matéria de capa com a manchete Pechincha de Mara Lago abala a comunidade. Em pouco tempo, várias propriedades muito mais modestas e menores em tamanho do que Mara Lago foram vendidas por preços acima de 18 milhões de dólares. Disseram que apenas a mobília de Mara Lago vale mais do que paguei pela casa. Isso mostra que vale a pena agir de forma rápida e decidida no momento certo. Claro que não é barato manter Mara Lago. Com o que ela custa por ano, daria para comprar uma linda casa quase que em qualquer outro lugar dos Estados Unidos. Tudo isso para explicar por que atendo a ligação do empreiteiro da piscina. Ele tem uma pequena pergunta sobre a combinação da pedra italiana que estamos usando no deck e me preocupo com os mínimos detalhes de Mara Lago. O telefonema dura dois minutos, mas provavelmente vai economizar dois dias de trabalho e garantir que o serviço não terá que ser arrancado e feito de novo mais adiante. 14 horas e 30 minutos Um importante empresário que faz muitos negócios com a União Soviética liga para me atualizar sobre um projeto de construção em Moscou que estou interessado em empreender. A ideia decolou depois que sentei ao lado do embaixador soviético Yuri Dubnyn em um almoço de negócios oferecido por Leonard Lauder, grande empresário e filho de Esther Lauder. A filha de Dubnyn tinha lido sobre a Trump Tower e sabia tudo sobre ela. Uma coisa levou a outra e agora estou falando em construir um enorme hotel de luxo em frente ao Kremlin em parceria com o governo soviético. Pediram para eu ir a Moscou em julho 15 horas Robert dá uma passada e falamos sobre várias questões relacionadas a NBC e a West Side Yards 15 horas e 30 minutos Um amigo do Texas liga para falar de um negócio que está fazendo. É um cara cativante, muito bonito, muito bem vestido, com aquele sotaque arrastado do Texas que deixa você muito à vontade. Ele me chama de Donnie, um apelido que odeio, mas que ele fala de um jeito que de alguma forma fica bem. Dois anos depois, esse mesmo amigo ligou para falar de outro negócio. Estava tentando juntar um grupo de ricaços para adquirir o controle de uma pequena empresa de petróleo. Donnie, ele disse, quero que você invista 50 milhões de dólares. Não tem risco. Você vai dobrar ou triplicar seu dinheiro em questão de meses. Ele deu todos os detalhes e pareceu muito bom. Eu estava preparado para ir adiante. A papelada estava sendo preparada e certa manhã acordei com uma pulga atrás da orelha. Liguei para meu amigo e disse, escuta, tem alguma coisa me incomodando? Talvez seja o fato de o petróleo estar embaixo da terra e eu não poder vê-lo ou talvez porque não haja nada de criativo. De qualquer maneira, não quero entrar. E ele disse, tudo bem, Donnie. Você que sabe, mas está perdendo uma grande oportunidade. O resto é história, claro. O petróleo despencou meses depois. A empresa que o grupo dele comprou foi à falência e os investidores perderam cada centavo investido. A experiência me ensinou algumas coisas. A primeira é seguir seu instinto, não importa o quanto algo pareça promissor no papel. A segunda é que você geralmente vai se sair bem caso se limite aquilo que conhece. E a terceira é que às vezes seus melhores investimentos são aqueles que você não faz. Por ter voltado atrás, economizei 50 milhões de dólares e nós dois continuamos amigos. Como resultado, não quero rejeitá-lo logo de cara no novo negócio. Em vez disso, digo para mandar a papelada. Na realidade, não é muito provável que eu me envolva. 16 horas. Retorno à ligação de Judith Krantz. Uma coisa você tem que reconhecer. Quantos autores escreveram três bestsellers número um em sequência? Além disso, ela é uma mulher muito bacana. A Trump Tower é o cenário de seu mais recente romance I'll Take Manhattan. Vou conquistar Manhattan. E eu sou um personagem do livro. A pedido de Judy, aceitei fazer o papel de mim mesmo em uma cena da minissérie baseada no livro e filmada na Trump Tower. Agora Judy ligou para dizer que a cena com Valerie Bertinelli ficou ótima. Fico feliz em saber, embora não esteja afim de largar meu trabalho. Contudo, concluo que não é uma maneira ruim de promover a Trump Tower em TV nacional numa minissérie em horário nobre com enorme audiência nacional garantida. 16 horas e 30 minutos. Minha última ligação é para Paul Hallenby, sócio do Bear Stearns que gerenciou 550 milhões de dólares em emissão de títulos que fizemos com êxito para nossos dois cassinos de Atlantic City em 1985. Agora estamos falando em montar algo chamado de Trump Fund, pelo qual compraríamos propriedades mal cuidadas e com hipoteca executada, particularmente na região sudoeste a preços irrisórios. Hallenby diz que está elaborando um prospecto e tem confiança de que conseguiremos arrecadar facilmente 500 milhões de dólares em uma oferta pública. O que me agrada nesse negócio é que eu conservaria uma larga participação em qualquer compra que fizéssemos, mas não teria risco pessoal no caso de alguma negociação ir mal. O que não me agrada é a ideia de competir comigo mesmo? O que acontece, por exemplo, se eu vir uma propriedade decadente que eu queira comprar por mim, mas que também seria boa para o fundo? De qualquer maneira, darei uma olhada no prospecto. 17 horas. Um motorista me leva até o heliporto da rua 60 a tempo de pegar o helicóptero e estar em Trenton às 17h30 para os coquetéis. Quinta-feira, 9 horas. Encontro Abe Hirschfeld. Basicamente, Abe está magoado porque o governador Cuomo, em pessoa, liderou uma briga para tirá-lo das eleições. Digo a Abe que entendo como ele se sente, mas que o governador é um cara do bem e, de qualquer modo, seria ridículo para Abe, um democrata, de repente virar a casaca e apoiar um republicano. Também saliento que, do ponto de vista prático, Cuomo será reeleito com uma vitória esmagadora e é muito melhor ficar do lado de um ganhador do que de um perdedor. Abe é um cara bastante cabeça dura, mas no fim diz, olha, por que não pede ao governador que me ligue? Digo o que farei o possível. Abe sempre foi considerado uma pessoa difícil, mas gosto muito dele e de sua família. 10 horas e 15 minutos. Alan Greenberg liga. O mercado baixou 25 pontos menos de uma hora depois de abrir. Alan fala que todos estão vendendo, que praticamente todas as ações estão em baixa, mas que Holiday está aguentando firme. Não consigo decidir se devo ficar feliz ou triste. Parte de mim quer que a Holiday despenque para que eu possa comprar mais por um preço melhor. A outra parte quer que suba porque a essa altura, toda vez que a ação sobe um ponto, ganha um monte de dinheiro fácil. 10 horas e 30 minutos. Harvey Meyerson, advogado que cuidou do nosso processo antitrust contra a USFL, chega para uma reunião. Harvey é um advogado incrível nos tribunais. Pegou um caso no qual ninguém nos deu força e conseguiu vencer com argumentos antitrust, embora só tenhamos recebido compensação simbólica por danos. Mesmo assim, desde o julgamento me pergunto se Harvey não era um tanto sagaz demais para alguns jurados. Todos os dias, ele aparecia com um de seus lindos ternos riscas de giz, lencinho no bolso e não estou certo de que isso pegasse bem. No geral, acho que ele fez um trabalho tão bom quanto qualquer um poderia ter feito e ainda acredito que seja a nossa melhor esperança no recurso. Ele ainda está absolutamente convencido de que vai ganhar a apelação. 11 horas e 30 minutos. Stefan Hyde liga. Depois de comprar a participação da Holiday Inn no hotel-cassino Trump Plaza de Atlantic City e assumir a gerência em junho, contratei Steve para gerir o estabelecimento. Steve trabalha como vice-presidente para Stefan A. Wynn no Golden Nougat. Wynn é um dos melhores negociadores e minha filosofia é sempre contratar o melhor dos melhores. Depois de longas negociações, oferecia a Hyde um emprego melhor e mais dinheiro e ele disse sim. Acho que também gostou da ideia de trabalhar para mim e não se importou de deixar Wynn. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.